E aí eu já gostaria de começar te perguntando, né? Quais são as principais causas desses acidentes? Bebida, alta velocidade, imprudência, tudo isso junto, né? Eu gostaria que você explicasse pra gente o que acontece na maioria das vezes. Sim, os maiores fatores de acidente de trânsito ocorrem em razão de negligência, imprudência do motorista, né? Seja porque não obedece às regras de trânsito em razão da alta velocidade ou por estar mexendo no celular enquanto dirige, esse tipo de desatenção causa os acidentes diários. E temos também o maior fator de acidente de trânsito, que é o causado por ingestão de bebida alcoólica, que é a embriaguez ao volante, porque altera a capacidade psicomotora do motorista, ou seja, ele tem uma dificuldade maior de reagir aos comandos, né? Às situações do trânsito e também ele perde um pouco o senso com relação à velocidade, à visibilidade. Então, de fato, é uma causa de aumento de acidente extremo e deve ser combatido. Sem dúvidas, Andréa. Agora, uma dúvida que a gente fica, né, toda vez que acontece um novo acidente, é por que as pessoas que provocam esses acidentes conseguem se livrar de uma medida mais rígida tão facilmente, né? A impressão que passa é que eles ficam impunes, como nós vimos o caso do paquistanês aqui do Distrito Federal, ele que estava ali embriagado, totalmente embriagado, matou o pastor, a gente ouviu o relato da esposa dele, aí ele pagou a fiança de 70 mil reais e está tudo certo, ele segue a vida, né? O que acontece? É só impressão nossa ou, de fato, essas leis precisam ser mais rígidas? Sim, a legislação brasileira, ela vem sendo alterada ao longo dos anos, né? E cada vez mais ela vem ficando mais rigorosa no sentido de punir e de prevenir acidentes. Então, em 2017, nós tivemos uma alteração da lei que trouxe um aumento de pena para os casos de homicídio culposo, né, ao volante e lesão corporal ao volante. Então, é claro que a gente não tem ainda uma legislação perfeita, né, ao ponto de atender e conseguir reduzir, de fato, o número de acidentes, mas o país tem progredido e tem caminhado nesse sentido, à medida de que a legislação, ela vem sempre tentando trabalhar maior rigidez para coibir os acidentes. Agora, uma dúvida que até é pessoal aqui, pessoal, pessoal, pessoal fica ótimo, né, que é uma dúvida que eu tenho, é em relação à questão da fiança, né? Qual que é o tipo de acidente de trânsito, né, de punição para a pessoa que provocou o acidente de trânsito que não cabe fiança? Existe? Existe. Essa possibilidade? Existe, sim, essa possibilidade. O Código de Processo Penal, ele traz a informação de que a fiança, o crime vai ser inafiançável, ou seja, não pode ser aplicado pelo delegado no momento da prisão em flagrante, ou seja, naquele momento da delegacia. E esse artigo, o artigo 44, ele fala que é para a pena mínima, perdão, a pena máxima de quatro anos. Então, a partir da pena máxima de quatro anos, sendo inferior a quatro anos, o delegado pode arbitrar. Agora, se for superior, a fiança pode ser arbitrada em juízo, ou seja, na via judicial. Então, qual é a grande confusão no caso de acidente de trânsito ocorrido em razão da embriaguez? Se houver homicídio culposo, a pena aumentou. Então, antes de 2017, a pena era de dois a quatro anos. Houve o aumento da pena de reclusão para cinco a oito anos. Então, a fiança, ela não é mais arbitrada. Hoje, é um crime inafiançável, ou seja, o delegado, a autoridade policial não pode aplicar a fiança no momento da prisão em flagrante. Mas o motorista ou qualquer réu tem o direito de ter analisado o seu pedido de liberdade por um juiz de direito. É aí que está o problema, né? Aí é que é a questão, porque quando o juiz for analisar, com base nos elementos do crime, né? E com os fatos, as circunstâncias do acidente, ele vai analisar se ele vai conceder a liberdade de confiança ao réu ou se ele vai decretar a prisão preventiva. E aí o réu vai permanecer preso até a sentença. Perfeito, Andréa. Ótima explicação. E tem uma pergunta dos nossos internautas, para Andréa. Vamos ver aqui. Maria Eugênia Moreira de Souza. Ué, a lei ficou mais rígida, mas as pessoas continuam não cumprindo pena. Qual é o problema? Acho que é justamente essa questão que você explicou, né? Isso. A questão é que quando o motorista é colocado em liberdade, traz uma sensação de impunidade, né? Porque houve uma morte no trânsito causada em razão da embriaguez. Então a sensação que se tem é que existe a impunidade. Mas aquele motorista, ele vai sofrer um processo criminal. Ele é colocado em liberdade provisória. Ele pode ser condenado a uma pena de 5 a 8 anos de reclusão, né? Caso o magistrado ou o Ministério Público, ao fazer a denúncia, ou o magistrado entender pelos elementos da existência do dólar eventual, ele vai ser julgado por homicídio doloso. Então vai ser um caso de tribunal do júri, onde a pena vai de 8 para 20 anos. Então tudo depende das circunstâncias do crime. A questão é que essa prisão inicial, ela é um primeiro momento do processo. É a abertura do processo criminal. Ele pode responder solto ou preso, mas ele vai enfrentar todo um processo criminal e ele vai ser penalizado ao final. Perfeito. Conversamos então com a Andrea Rezende, ela que é advogada especialista em direito de trânsito. Trânsito, fui correr e comi o resto da palavra. Direito de trânsito, te agradeço muito e até a próxima. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.